Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Se você não me conhece, eu me chamo Luisa Simões e toda semana eu venho trazendo vídeo novo para você. Estou um pouco sumida, mas agora retornando à fase de vlogs, onde eu aproveito toda viagem que eu faço, que não são muitas, mas aproveito elas e gravo para vocês tudo que serve aí também como dica, caso você for viajar para algum desses lugares que eu vou, que são dicas econômicas de lugares escondidinhos, como iremos hoje conhecer a Ilha da Jigóia. Para quem não sabe, essa ilha fica aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e apesar de ser, vamos dizer assim, famosa, não é todo mundo que a conhece ela, inclusive muitos moradores do Rio nunca foram nela. Muita gente deve conhecer de nome, mas nem todo mundo conhece lá ao vivo. Hoje nós vamos dar uma passadinha lá, vamos curtir um pouco mais da natureza em meio a essa grande cidade. E aí Muita gente deve ter uma passadinha lá, vamos curtir um pouco mais da natureza em meio a essa grande cidade. Muita gente deve ter uma passadinha lá, vamos curtir um pouco mais da natureza em meio a essa grande cidade. Muita gente deve ter uma passadinha lá, vamos curtir um pouco mais da natureza em meio a essa grande cidade. Muita gente deve ter uma passadinha lá, vamos curtir um pouco mais da natureza em meio a essa grande cidade. Muita gente deve ter uma passadinha lá, vamos curtir um pouco mais da natureza em meio a essa grande cidade. Obrigado.